Esta atividade foi feita pelo grupo 3B, com o tema alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Nesta página eles colocaram alguns grupos de alimentos, como doces, carnes, lácteos, frutas, e colocaram uma pequena explicação de quais são os alimentos que fazem parte deste grupo. Na próxima página fizeram uma pergunta, para que serve uma alimentação saudável? Para que o professor possa discutir com o seu aluno. Na próxima página foi colocado um link para um item da galeria, que as crianças podem descobrir o esqueleto dos animais e do óleo. Na próxima atividade, também arrastando o círculo, você pode conseguir ver a parte do corpo do homem por dentro, todo o esqueleto. Na próxima página foi feito um link com um site de atividades chamado DOC, Onde as crianças podem jogar alguns jogos relacionados à pirâmide alimentar. Onde ela vai aqui colocar os amidos, arrastando os alimentos, clicando neles, até ele ir para o lugar certo na pirâmide. E o que é errado, aparece um X vermelho. Na próxima atividade, foi feito um balão para as crianças colocarem os alimentos que são gostosos e que são saudáveis, para que o professor possa conversar isso com elas. Na próxima foi feito dois links com dois vídeos do YouTube sobre alimentação saudável para as crianças. Ambos os vídeos foram publicados pela revista Veja no site do YouTube.